Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade pra vocês, dessa vez das lojas Adidas e Puma da Outlet Premium Imigrantes. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Aqui na loja da Puma encontrei descontos de até 40%. Se liga neste modelinho casual bem diferenciado, saindo por R$ 429,90 mais 40% de desconto. Aqui na loja para os fãs de basquete vocês também encontram boas opções. Se liga neste modelinho do X-Ray Game, saindo por R$ 379,90. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. E olha só galera, se liga neste modelo retrô, saindo por R$ 379,90. Este modelo do Cavan é bem diferenciado. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades das melhores outlets para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Aqui do lado feminino encontrei uma boa variedade para a mulherada. Tchau. 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 Para os fãs de basquete encontrei aqui o modelo do dame. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo Você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades E até o próximo vídeo